Amiga, amigo ouvinte, que Deus nos dê sua graça e seu amor, que animados pela paz do Cristo e pela força do Espírito Santo, tenhamos a alegria da comunhão e da unidade, e nosso trabalho seja útil para todos os nossos irmãos. Iniciamos hoje o capítulo 15 do Evangelho de João, com os versículos de 1 a 8, que comportam a versão da parábola da videira. A comparação é exclusividade de João entre os evangelistas, mas é uma figura conhecida, quase frequente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, especialmente os profetas usam a videira como figura do povo de Israel, para mostrar o carinho com que Deus formou seu povo e a infidelidade do povo, particularmente dos líderes religiosos. Podemos conferir isso na parábola dos maus agricultores. Jesus estabelece no texto uma dupla relação, ora com o Pai, ora com os discípulos. Em relação ao Pai, Ele é a verdadeira videira, porque produz apenas os frutos queridos pelo Pai. Em relação aos discípulos, os ramos, suas palavras e seus mandamentos são a seiva que os alimenta e os faz produzir muitas boas obras. Jesus usa a figura da videira e dos ramos para ilustrar o relacionamento vital que deve existir entre Ele e seus seguidores. Permanecer unido ao tronco é condição essencial para que o ramo possa produzir fruto. Sem essa união, o ramo seca e é jogado fora. A união e a adesão ao Cristo trazem sentido para nossa vida terrena e uma maior profundidade para nossas ações cotidianas. Produzem transformação em nosso modo de ser e efetivos frutos de generosidade e fraternidade. Pouco ou nada podemos fazer sem a força que vem de Cristo. Continua o texto. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e acontecerá para vós. Meu Pai será glorificado se produzirdes frutos abundantes e fordes meus discípulos. Por nossas obras, bendizemos o amor de Deus Pai. Ensina o Catecismo da Igreja Católica. Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida. Revelou-lhes o mistério do reino. Deu-lhes participar de sua missão, de sua alegria e de seus sofrimentos. Jesus fala de uma comunhão mais íntima entre Ele e os que o seguiriam. Permanecei em mim, como eu em vós. Entre Cristo e aqueles que creem no Evangelho, circula a verdadeira seiva da vida eterna, o amor de Deus. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Frei Damião de Bozano, venerável, capuchinho, missionário. Na novena do Frei Damião, o peregrino do Nordeste, lançamento da Paulinas, você encontrará a sua história, além de todo o roteiro para celebrar a vida do Frei, que já tem o altar erguido no coração dos nordestinos. Novena Frei Damião, o peregrino do Nordeste. Compre na Paulinas Livraria. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto